Contra o Santo André. Quem chega com o noticiário São Paulino é o José Pares. Oi, meu beijo pra você. Um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo não entrou em campo neste final de semana pelo Campeonato Paulista. Porque o Tricolor teria o clássico Choque Rei com o Palmeiras pela quarta rodada do Paulistão. Mas é claro, o Verdão tá envolvido aí com a disputa do Mundial de Clubes da FIFA lá nos Emirados Árabes. Com isso, essa partida entre São Paulo e o Palmeiras foi adiada. Então, o São Paulo no sábado treinou. Treinou ontem também. Treinou pela manhã nesta segunda-feira lá no CCT da Barra Funda. Treina amanhã e encerra assim a sua preparação pra partida da próxima quarta-feira lá no Morumbi, às 19h, contra o Santo André. Jogo importante pro Tricolor. E por que eu digo isso, Michele e amigos? Porque o São Paulo tá no Z2. Tá na zona do rebaixamento do Paulistão por enquanto. O Água Santa no último sábado ganhou do Novo Horizontino pelo placar de 1x0 e empurrou o São Paulo pro Z2, pra zona da degola do Paulistão de 2022. Tricolor que até aqui no Paulistão fez três partidas, não ganhou nenhum jogo, tem só um pontinho. Perdeu pro Guarani na estreia, empatou com o Ituano em 0x0 na sequência e depois perdeu pro Red Bull Bragantino num jogaço lá em Bragança. 4x3 pro Bragantino. Então, São Paulo encerrando amanhã a sua preparação pra esse jogo diante do Santo André. Hoje o técnico Rogério Senne comandou uma atividade tática e técnica no CCT da Barra Funda. Luan, Luciano e Patrick seguindo aí, se recuperando de suas respectivas lesões, trabalhando fisicamente pra muito em breve voltarem a defender o tricolaço do Morumbi. Essas foram as informações do São Paulo hoje, direto aqui da nossa redação, viu, Michele? Até uma próxima. Vou ficando por aqui. Beijão pra todo mundo. Beijão, Zé. E aí, se o São Paulo não ganhar, o Rogério Senne já corre risco também de serão andando embora? Não, eu acho que corre. Eu acho que corre, sim. Mas não é só 20% culpa do treinador? 20% culpa do treinador. Só que ele não tá sabendo dar um esquema tático pro São Paulo. Esse que é o problema. Cadê o 20% dele? Esse que é o negócio. Não tem. Como não tinha o 20% do Silvinho. Entendeu? Então, o Senne não tá conseguindo passar com os jogadores aquilo que ele quer. Se bem que, vamos falar a verdade, contra o Bragantino, foi 4x3 e o São Paulo fez 3 gols. E chegou a estar na frente por 3x2. É que bobeou na hora lá, deixou empatar e virar. Foi uma bobeada. E o pior jogador de campo foi o Miranda, que é o cara, que é o esteiro da defesa. É o cara da defesa. Então, vai dizer que foi um pouco de azar aí esse jogo. O Paulo Sérgio, não sei não. Mas cadê os 20% do Rogério? Cadê? Pô, você acabou de falar que jogou bem, que tava ganhando de 3x2 e que... E agora já falou que vai ser mandado embora. Eu não acho que devemos ser mandado embora, até porque a situação no São Paulo não é a mesma situação que o Silvinho tava enfrentando no Corinthians. O Rogério tem respaldo da torcida, sim. Então, eu creio que é o início de trabalho, algumas lesões já aí aconteceram. O São Paulo, por mais que perdeu esse jogo, foi o pior jogo do Miranda na equipe do São Paulo, porque as falhas aconteceram, muitas delas, no pé dele. Então, é um jogador que é muito importante pra essa equipe de São Paulo e eu creio que não vai ter problemas, não.